Bem, meus amigos, nesta quinta-feira, a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, dava uma entrevista na rádio CBN aqui da nossa capital, condenando o comportamento do radialista Fabiano Lomes. E por que a deputada fez isso? A deputada é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher do Congresso Nacional. Porque em dias da semana passada, esse mesmo radialista agredia de forma cobarde, mesquinha, irresponsável, uma jovem que tinha a sua imagem posta numa rede social sem roupa. E é constrangedor a gente estar falando de um assunto desse aqui, porque no nosso caso, que temos filha, temos netos, temos netas, e você que também está me ouvindo, mas a indignação é muito maior quando alguém falta com respeito aquilo que nós temos de mais precioso, que é a família. E a deputada comparava o comportamento do citado radialista com os traficantes de droga que existem no nosso país. O que eu fiquei mais contente foi quando ela disse que ia cobrar do Ministério Público uma ação enérgica com relação a isso. Porque o microfone de rádio não deve ser usado para esse tipo de coisa. Olha, o episódio ganhou uma proporção tão gigantesca que um jornal da Europa, ou é o país, escreveu uma coluna se referindo a esse episódio. Quer dizer, nunca na história da Paraíba se viu o tamanho absurdo uma agressão a uma mulher ganhar as páginas de um dos maiores jornais da Europa fazendo referência ao comportamento desse citado radialista aqui na Paraíba. Quer dizer, triste você ser notícia lá fora, exatamente com esse tipo de comportamento de quem devia ou de quem deveria estar fazendo exatamente o contrário. Mas nós vamos continuar cobrando, seja aqui, seja lá na Rádio CIOA onde eu estou à noite até quando permitirem que eu fale. Mas enquanto eu puder falar, e falar, eu vou continuar cobrando. Porque eu nunca compartilhei desse tipo de coisa. Faz mais de 20 anos que eu faço rádio aqui na Paraíba e confesso a vocês, com todo o respeito que eu tenho pelos nossos companheiros, eu nunca vi na minha vida um nível de bacharia tão grande como o hoje reinante em alguns programas de rádio que existem na nossa cidade e que certamente também deve existir pelo interior do Estado. Então, de parabéns à deputada Jô, de parabéns aos que fazem a Rádio CBN por ter a coragem de trazer esse assunto para o debate. É tanto que, nesse meio de semana, estudantes e pessoas da sociedade foram mostrar a sua indignação e a sua revolta com relação a esse episódio. Que fique a lição e que as autoridades do nosso Estado e do nosso país tomem as devidas providências. Porque concessão pública não é para esse tipo de coisa. E aí E aí